A Mariana Loturco lá de Maringá para falar para a gente sobre a greve dos professores da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que chegou hoje ao quarto dia. Mas não foram todos os docentes que aderiram à paralisação e isso tem gerado uma baita confusão. Não é mesmo, Mariana? Explica essa história para a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os vídeos mostram, então, imagens dos... os vídeos dos alunos da universidade mostram os corredores. No momento que alguns alunos protestavam, faziam uma certa manifestação em prol da greve. E também eles pediam aos professores que... alguns professores que não estavam aderindo à greve, que eles parassem de dar aulas para não prejudicar o andamento da greve. Então, o vídeo mostra essa confusão, mostra os alunos, então, brigando com os professores em frente à sala de aula. Segundo o diretório acadêmico, essa confusão aconteceu, então, durante essa manifestação. E, em nota, a reitoria diz que está monitorando a situação através da vigilância da universidade para que seja preservado o patrimônio público e que não ocorra danos à universidade. E, relembrando que faz quatro dias, então, que a Universidade Estadual de Maringá está em greve. Até no momento, nós estamos aqui na universidade, onde, logo aqui atrás, acontece uma reunião informal entre a reitoria e também alguns alunos da universidade para conversar sobre o caminho da greve. Já que o calendário ainda não foi suspenso. Até o sindicato pede a suspensão do calendário para que os alunos não sejam prejudicados. Já que alguns professores estão aderindo à greve e outros não. Então, os alunos estão ficando um pouco confusos em relação a se tem aula ou não. E esses professores estão em greve porque o sindicato afirma que há sete anos o salário deles está defasado, com uma defasagem de cerca de 35%. E, no começo do mês, o governo do estado propôs um aumento de apenas 5%, que pode chegar até 20%, dependendo da titulação dos professores. Então, se eles são doutores, se ele tem mestrado, esse aumento seria um pouco maior. Mas os professores não concordaram, então, com essa proposta vinda do governo do estado e, desde segunda-feira, deflagraram a greve. E agora a gente segue acompanhando as situações aqui, todo o impacto dessa greve nos alunos aqui na Universidade Estadual de Maringá. Mariana Loturco, ao vivo de Maringá, muito obrigado pelas informações.